O vôlei de Ribeirão realizou no último sábado seu primeiro jogo em casa contra o Taubaté, que é tricampeão paulista. Torcedores compareceram em peso e lotaram a cava do bosque, porém o Taubaté venceu por 3 sets a 1. No segundo set, Ribeirão chegou a abrir 7 pontos de vantagem e conquistou o primeiro da história do time. O próximo jogo da equipe será no dia 23 de agosto em Itapetininga. Nós temos que melhorar a parte técnica, né? Hoje falhamos mais do que estrategicamente a parte técnica, né? Algumas defesas que nós poderíamos ter feito e nós vamos fazer. A gente está crescendo, cara. Eu fiquei feliz com o desempenho porque a gente está evoluindo. Não adianta a gente querer dar o passo maior com a perna, né? O Taubaté tem seus méritos, o time campeão paulista e atual campeão paulista e a gente está crescendo.